E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje, mano, eu tô fazendo uma coisa bem diferente, assim, do meu dia a dia, né? Cês tá ligado aí que eu tô acostumado a ficar na cidade, a ficar naquele corre-corre e anda de carro, e anda de moto, e caça mulher interesseira na rua e ando mostrando bastante a minha rotina pra vocês e hoje, galera, eu tô fazendo uma coisa muito diferente hoje eu tô aqui, ó, no meio do mato, rapaziada junto com a rapaziada aqui, os Hunters, os caçadores de lendas e mais alguns convidados aí que vieram participar de um campeonato em que o Renato Garcia tá fazendo aí, que chama Hunters Wars e galera, eu confesso pra vocês, o bagulho vai ser doido, né? vai ser um acampamento aqui, eles já dormiram, parece que uma noite aqui e eu vou dormir aqui hoje, essa noite, mano, eu não faço ideia de como vai ser tô torcendo pra que, tipo assim, que eu não seja picado por uma sucuri por uma cascavel ou, sei lá, uma aranha caranguejeira eu sei que é assim, mano, o bagulho vai ser doido aqui e a gente vai almoçar ali agora, vamos almoçar pra daí começar a organizar as coisas aqui o Renato já tá na correria ali organizando todo esse campeonato é um campeonato, né, Renan? é valendo quantos? valendo 10 mil 10 mil? o outro foi? dólar? não, o valor não vou falar, senão vou me complicar é, né? era 5 mil ô, louco, rapaziada é dinheiro, hein, mano? é 5 ou 10 mil, é mais sim mano, tá sendo patrocinado e o Renato vai fazer o Pix mesmo diz que pra quem ganhar vai ter o Pix a primeira edição? episódio 2 sim a primeira já teve, daí as equipes já... teve duas equipes que foram ganhadoras aí dividiram o prêmio ah, então então vale mesmo dinheiro, mano então, rapaziada tipo, o negócio não é brinquedo, não então, a gente vai comer aqui agora vamos arrumar tudo vou ter que colocar uma calça porque, tô vendo aqui que o Renan tá colocando uma calça uma joelheira e, mano, os caras tem tudo aqui os equipamentos, velho tipo assim, eu acho que tipo, lá dentro de um rio tem oxigênio pra sair nadando, sabe? mergulhando, ficar ali de campana eu sei que, bom vou mostrar aqui pra vocês o que que tá rolando vamos ver como que vai ser esse acampamento como que vai ser esse campeonato aí hoje e, ó, rapaziada estamos na melhor parte do dia aqui, ó que é a parte da comida, ó a gente vai mais à noite o Coronato tá batendo um pratinho aqui maior que o tupete o Thiago também mandou pesado, hein, Thiago então, mano o Juninho já tá pensando ali, ó em tomar um gole de água no meio do tiroteio, velho pode, é e, ó, rapaziada, tá aqui comendo tá rolando tudo aqui, rapaziada carnezinha aqui, saindo o Arwan roubou a roupa de alguém aqui pra se camuflar você tá animado aí pra disputa? rapaz, eu tô conformado, né? tá conformado? é, eu sei que eu não vou ganhar acho que não vai se dar ruim aqui, hein, velho eu tô conformado não, mas o importante é participar e se divertir, né? exato, eu vim aqui pra dar cachaça ele veio pro Open Bar, parece? mano, olha que bagulho de noite é outro mundo ô, Léo você nem é do meu time, né, Léo? é o Thiago vou ter que chamar o Thiago no canto ali pra ele contar os macetes porque vocês já brincam de airsoft e tal a gente já participou uma vez mano, na hora que você tá dentro do jogo é muita adrenalina, tá ligado? pra caramba você, tipo, fica eufórico você não sabe se vai pra lá, vai morrer se você fica os caras vão vir aí você não sabe o que você faz eu acho que, assim a parte que eu mais tô curtindo aqui é a parte do acampamento porque eu sei que o jogo eu acho que eu vou tomar um de primeira não, não, é só se segurar eu vou tomar um de primeira, véi o Home Street Home Street você é do time do Léo? não, eu sou do time do Renato hum, então, aí, ó é o time que nem vai bagulhar pra vocês mano, eu acho o cara que perde ele vai perder e o cara que ganhar ele vai perder eu acho que o Renato já fez aquela zarapuca no chão cacete a quatro eu fui aqui dessa vez dessa vez não fez não? não sei não, hein, mano fiz um amigo aqui também, ó, rapaziada ó como que é o nome dele, será, hein? seu pitoco pitoco e aí, Danilo tá preparado, mano? vim pronto, hein você vai acampar aqui também ou não? eu vou de chenelo já dormi no último passado você vai ficar com nós essa noite eu vou? eu vim pra acampar que eu tô falando que a parte mais emocionante vai ser acampar porque a parte do da disputa ali, mano eu acho que eu vou ser eliminado em segundos vai nada você tem um porte igual o meu assim, físico, bomba essas coisas estufa esse é o porte? ai, meu Deus do céu galera, aqui, ó tá comendo forte e eu apoio como? pra ficar pesado mesmo já não aguento mais eu coloquei muito, mano mano, mas tu é magro tu não sofre tipo, ó não é magro não, forte o magro aguenta, tá ligado? ô Vitão ô Vitão, mano olha o tanto de linguiça no prato do Vitão cheia a boca de linguiça, pai é mesmo gostoso Vitão tem muita linguiça no seu prato tem muita linguiça dá uma cheia a boca de linguiça o Muka veio junto comigo no carro eu achei que nós ia cair na mesma equipe o Muka que pena, hein, velho que bom, né porque dois sedentários na mesma equipe dois tiozão, mano vou fazer 30 ele vai fazer 52 a gente trocando bala ah, droga, hein vou fazer 30 esse ano? caralho, você é novo, hein é? novo? ué ué ó eu e você temos que trocar tiro, velho porque você fala no Zé e tal também a gente trocando tiro vai ser uns 40 minutos vamos fazer um sinal, velho vai ter um troca vai ter um troca ai, 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 ai alguma coisa do tipo um toque, sei lá bad boy vai vai entrar no acampamento chevette vazando o óleo quebrando ai ai, mano ó, eu vim pro acampamento não sei nem onde que as barracas aqui ainda, rapaziada eu tô perdido aqui, mano tem barraca aqui, velho ó o negócio tá sério aqui, rapaziada o negócio tá sério, mano tô sério ó, máscara zona e aí, Gui e aí, Mike ó eu não sei se tá de boa eu vim mais animado pro acampamento porque no jogo eu acho que vou perder logo de cara vou tomar um sapeco, velho é isso aí eu que vou te matar logo de cara ah, Renato ei a parte do acampamento vai ser legal que, tipo, dura horas mas, mano aguentar o março atrás da árvore dando tiro, velho cadê o camper? ele já se escondeu? é, é, é o equipe camper isso que é seis horas atrás do acampamento mas isso é kamikaze eu sou da equipe do Thiago kamikaze, pra frente vou mostrar ali, rapaziada tem até segurança, rapaziada ó esse aqui, ó vai cuidar da gente vai ser um acampamento assim, diferente, mano faz... eu acho que eu nunca acampei nunca gravei um acampamento pra mim aqui no canal você vai ter duas? opa, eu só vou ver os caras pra fazer assim, ó ai, 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 ai o Dani tá se preparando também tá aparecendo polícia, hein, Dani? ó, você tem coturno e tudo roupa aqui eu quero um também olha aqui o jeito eu vim eu vim em Nutella vim em cidade eu vou colocar uma calça pelo menos ainda bem que eu trouxe a calça eu trouxe uma calça pra dormir pros pernilongos é, vamos aproveitar mano, tem bastante gente aqui, mano não sei nem se eu vou conseguir mostrar aqui todo mundo que tá junto que vai participar não, não, não não atira de mim ainda não, mano ó deixa eu te falar um bagulho o Márcio é o famoso camper do Hunter Wars, né? ele já tá escondido? aí, ó mas ele já tá ele já tá escondido porque eu filmei ele todo mundo almoçando vim aqui não encontrei cadê ele, mano? atrás da moita ali, ó cadê? ali apareceu, ó ele saiu só porque ele viu eu falando, mano é malandragem falei, Dani? é malandragem, velho olha os testes, rapaziada o negócio tá ai, 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 mano ô Márcio você pulou de trás do eucalipto ali só porque eu falei, mano? eu não sei que eu tô fazendo boa sorte hã? obrigado irmão, eu nasci jogando isso não sei se você sabe, mas mas eu nasci num campo de airsoft de airsoft, airsoft, né? olha no pé no airsoft? sim, é paintball só de ver esse cilindro aqui, rapaziada já arde o pé já, mano só de ver esse cilindrão aí eu quero ver onde que é as barracas do acampamento, mano não vejo barracas vejo uma rede de vôlei olha os irmãos street aqui mano, tira isso aí da mão do Gu ele vai acertar nós antes do jogo, velho a última vez eu quase levei o time você é doido mas agora nós temos um alvo pequeno aqui eu não vou brincar porque vai morrer pra mim, mãe você vai morrer pra mim mano, eu vou vingar, velho vou vingar porque falou que ia pagar um picolé pra mim na praia lá eu sou convidado e eu quero pegar os convidados então eu tenho você, o Muca o Crespo o Crespo por causa nem dá pra ver né, ele é azul tá bem escondido, Crespo tá bem escondido, camuflado tô pronto sorte pra ti e por que você já pegou essa aqui? ela é melhor? não, pô eu fui um dos últimos a pegar eu preciso chamar meu líder ali pra ver isso aí, hein e aqui, rapaziada já não tem mais arma ô líder ô Tiagão quem? hein a rapaziada já tá pegando arma ali antes da gente tem algum macete rolando aí, mano e eu que não peguei? então não precisa descobrir isso aí nossa, Teco vem aqui vem, Tiago eu vi ali o Boto já tá com arma no pescoço faz mais de minutos, mano sinal que tem alguma coisa a favor peso pesado, né? acho que tipo assim ali aguenta, filho já vamos marcar ele, né? alvo pequeno ali é mamute, filho não é pequeno? e aí, Botão? qual que é dessa arma aí? por que você pegou ela tão antecipada? ele viu que ele pegou bem antes? vai derrubar ele não vai, eu vou passar fita ah, mano olha aqui minha arma aqui, ó 21 e aí, seu logo da cabeça me dá ela não, pode ficar vai ser nela que eu vou trocar e vou ganhar então tá bom então ô, deixa eu perguntar uma coisa, mano você que mora junto com a galera toda aqui aonde que tá as barracas de acampamento do acampamento? não, do acampamento? é lá embaixo tá lá embaixo? lá embaixo não, as barracas que a gente vai dormir mesmo não, lá embaixo aqui, ó ah, que eu ia mostrar pra rapaziada mas então eu não vou não, mano acho que eu mostro depois então, né, Renato? pô, mano, é a 21, hein, rapaziada? deve trazer sorte mas vocês já estão antecipando a arma mesmo? tem esse macete ou não? pode pegar aqui, ó não, né? não, pode pegar com a cabeça não tem nenhuma arma melhor que a outra, não, né? nossa, dá três tiros vê que tá boa, é a sua o Renato vai chegar com uma novinha aqui, né? acho que veio da Irlanda, do Norte ah, certeza, né, velho? não, vai ser o primeiro com mira laser e tudo mais vou matar ele, vou pegar a arma de vermelho rapaziada eu quero achar as barracas aqui, mano desse acampamento vou pegar esse trator pra mim né? pra sair de rolê, ó pegar esse tratorzão aqui eu sei que é assim, rapaziada, ó ó lá ó o cachorro! cachorro! acorda o cachorro, Mucca ó cachorro! levanta, meu filho! o quê? eu jurava que ele ia passar em cima, mano quase morri do coração, velho ó a segurança já veio aqui, mano se você passasse perto você ia tomar na canela, mano o cachorro vai fazer mudar a rota da caminhonete, mano olha aí, rapaziada ó lá ô, Bruno agora ele mexeu o pescoço ali, ó rapaziada esse cachorro aí, bicho é tem opinião, né? eu queria o senhor abrir seu carro pra eu pôr minha roupa tá aberto? tá aberto? tá aberto? 23 minutos depois 23 minutos depois dois anos aí, rapaziada, ó eu acho que as barracas, rapaziada tá lá do outro lado, mano lá do outro lado, ó tá ligado? então, tipo assim a gente tá organizando tudo aqui já pra começar vai ser o campeonato ali do Renato vai sair lá no canal dele vocês vão lá acompanhem torçam por mim aí, né? provavelmente quando vocês verem esse vídeo já vai ter rolado essa disputa e seja o que Deus quiser, mano seja o que Deus quiser quem sabe aí a gente não acaba ganhando tô no time do Thiago o Thiago já faz parte da equipe dos Caçador de Lenda deve entender um pouco aí como que funciona porque, mano se eu caísse ali eu, Muka Aruan e alguém mais eu tava ferrado, mano ô Muka nada contra, hein? mas é verdade quem dos meninos ali que você tá na equipe? que assim que você tem uma confiança por causa disso? nenhum nenhum? ah, droga você tá trocando roupa aí, velho? meu Deus eu vou sair daqui antes que dá, né? bom, rapaziada é isso vou encerrando esse vídeo por aqui muito obrigado todo mundo e até a próxima e é nóis valeu e fui! tchau tchau